Choveu muito, olha só os macaquinhos, dá um zoom aqui pessoal, olha o pé do limoeiro, não sei como eles não se furam, são lindos, que coisa fofa, que fofura. E fofura, o que tu tá fazendo aí fofura? Olha a outra ali, a família todinha, mas é muito, olha, estão atrás de comida, minha clara de fruta, já veio mamão ali pra vocês, tá? Tá meninos, já vem mais, olha, o vestido tá bem aí, é menino? Ah, veio comer as carambolas dos coelhos, quando tem azeitona, eles comem tudo, bem baixinho a pessoa, que coisa fofa, né? Aqui tem um bem miudinho, olha esse bebezinho, ó, esse é muito pequeno, né menino? Ih, você é muito bonito, você? Ih, você é muito bonito? É menininho bonitinho, é bonitão? Olha, olha como ele grita, a vermanha, meu Jesus, aquele ali é um filhote, olha, aquele ali é um filhotinho, né? Vocês querem comer, né? Vou já ver uma mole pra vocês. Banana, eu acabei de dar pros coelhos, vou olhar. Ai, meu Deus, quase ele cai. Hum, aqui, ó. E que tu faz aí, menino bonito, hein? Hum, menino, são quatro. Eu vi um ali pra casa do vizinho também. Olha, tem mais. Ai, vem mais, meu Deus do céu, tá chegando mais. Pelo amor de Deus. Olha, esse daí tem cara de brabo. Ai, vou já correr daqui. Ai, vim pra cá com os coelhos, tem um que tem cara de brabo. Dá medo, né, gente? Eles estão atrás das comidas dos coelhos. Pega aqui. Olha. Bora comer, então. Deixa eu pegar a carambola mais pra vocês. Vocês querem comer a carambola, é? Já cuidado, plantar uns pés de... Plantar uns pés de abacaxi. Olha. Aí vieram comer a banana dos coelhos, que eu joguei. É uma família inteira, deixa eu ver, tem três, quatro, cinco, seis, seis. Aqui tem três, cinco aqui tem. Ó, cinco. Mais outros pra ali. Ó, cinco. Uma banana pra vocês, ó. Banana. Ai, meu Deus do céu, lave aí. A gente tá com fome, bichinho. Come a banana, come. Tem seis, sete com aquele miudinho ali. Dois, três, quatro, cinco. Cadê o outro? Seis, sete. Aquele miudinho ali. Lá escondido. Olha, pessoal, a gente tá com fome. Eu pedi banana. Vou dar banana pra vocês, peraí. Dá a banana aí pra vocês aí. Ó, tá vendo a banana aí? Olha, pessoal. Ó, tá com fome, bichinho. Não sei se tem mais. Tô vendo só esses seis aqui. Aquele ali é o bebezinho, eu acho. Ah, o bebê tá escondido, não é não. O bebê tá ali, ó. É o menorzinho. Seis, às vezes a molecada fica atacando pedra. Não é o bichinho. A molecada é marina, ó. Outro dia apareceu um mais... um mais... um mais... avezinha aqui, diferente. Olha, tem seis, tem mais outro ali. Olha, pessoal. Tem outro bem ali. Tem esses daqui. Olha, tem alguém ali, ó. O pé da cuieira. Sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem outro ali. Ai, meu Deus. Olha ali. Que dá. Tá aí, bora comer a laranja. Carambola. É, menino. Vai carregar banana. Onde tem banana que der pra eles, eles vêm. Olha o bebêzinho, tá? Esse é o bebêzinho. Esse aqui, ó. Um, ó. Três, quatro, cinco, seis, sete. Aquele ali, se espantaram com o coelho, né? Eles têm até mais... Eu contei sete. Sete macaquinhos. Aquele se espanto quando os coelhos correm, né? É isso aí, pessoal. Diga-se no quintal de vocês. Aparecem macaquinhos também. Como aqui. Tucanos. Eu não sei que espécie de macaco é esse. Acho que é chonhinho. Não sei. Macaco é esse, não. Me digam aí. Deixem nos comentários. Que tipo de macaco é esse aqui? Que espécie é? Aqui, além dos macacos, também aparece tucano. Pica-pau da cabeça vermelha. Tucano do bico amarelo. Amarelo do bico vermelho. Já vi a arara também. E é assim, pessoal. Estão com medo dos coelhos. Curta o canal. Se inscreva. Deixe seu like. Compartilhe.